Olá meninas, tudo bom? Semana passada eu recebi dois kits, um da Hidrabel e o outro da Avora Cosmetics. No momento eu usei, eu testei apenas da Hidrabel. Esse shampoo aqui é maravilhoso meninas, é óleo de argã, reconstrução, brilho e movimento. Gente, ele cumpre o que promete. Realmente, eu senti meu cabelo mais brilhoso, reconstruído, ele lava super bem, deixa aqui muito solto, sabe? Esse movimento, ele ficou bem soltinho, gente. Então, se vocês... Ih, falo ainda mais, esse shampoo aqui é um dos melhores que eu usei. Ainda bem que veio em tamanho grande, né? 500ml. Porque eu vou usar ele bastante. Amei, amei, amei. A textura dele, eu vou deixar as fotos lá no blog, para quem quiser ver melhor. Tá bom? Também recebi várias amostrinhas do condicionador dele. Amostras grátis. É... Sabonete líquido íntimo. Super maravilhoso. Cheirosinho, ele é de amorango. Sabonete líquido, é bem refrescante. Essas duas amostrinhas aqui, do shampoo leite de arroz. Queratina, silicone especiais. Que também eu usei ontem. Eu usei esse shampoo aqui uma vez apenas. E já fez uma diferença. Imagina se eu usar mais vezes. Vai transformar meu cabelo. Cabelos alisados por escova progressiva, definitiva, alisamento. Shampoo e condicionador. Eu, particularmente, eu achei o cheiro desse aqui, bem gostoso. Amostras grátis, né? Eu gostei mais desse cheiro aqui. Né? Eu vou deixar o link direto lá, para a loja. Que é lá de São Paulo. Muito brilhoso, ó. Limpou super bem. Ficou soltinho. Eu amei. Um dos melhores. Eu quero muito agradecer ao Vidrabel, pelo presentão. Com certeza, eu vou usar muito. Já estou usando, né? E... É... Posts. Esse vídeo vai acompanhar um post lá no blog. Bem especial, tá bom? Com várias fotos da dele. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Grande beijo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho